Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês, estamos aqui hoje pra falar sobre Brasil Ride que aconteceu, acabou na verdade, nesse sábado, nesse último sábado que passou aí na Bahia, né? O Brasil Ride que é uma prova icônica, né? Não à toa é um dos maiores stages do mundo, o que é que é stages, Luiz? Stages são provas que são padronizadas por estágios, por dias, ou seja, cada dia ali tem um estágio diferente que pode vir acontecer XCO, pode vir XCM, pode ter um contra-relógio ali dentro, então é basicamente uma prova que pode englobar várias outras provas em dias distintos, tá? Então, a gente já falou mais ou menos aqui sobre essa sopa de letrinhas aqui que a UCI faz nesse vídeo que tá aqui em cima, tá? Então, o Brasil Ride é famoso pelos seus stages, né? Já teve XCO dentro do Brasil Ride, quem não lembra? Inclusive, essa edição aí, na terceira etapa, se eu não me engano, eles tiveram que fazer aí um circuito com duas voltas por causa que a chuva não deixou, né? Caminhão acessar a própria lama que foi criada, deixou os atletas empurrar a bike e etc. Então, vamos lá falar do que aconteceu nessa temporada, né? Lá na Bahia, né? Que é uma das provas que realmente tá faltando no meu currículo e eu vou explicar o motivo daqui a pouco, beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com uma amiga minha e a gente vai trazer um resumo básico do que aconteceu, tá? E eu vou trazer mais um pouquinho de detalhes do que chamou minha atenção, né? Em respeito a atletas, beleza? E também em relação ao que vem por aí, né? Já que muitos, muitos consideram que a partir de agora é férias, tá? Então, vamos ver o que é que tem daqui pra frente aí para os atletas. Ó, vou conversar você, vou começar falando do meu pessoal aqui. Confessar pra vocês que desde que, assim, a gente começou o canal, a gente começou o lance do bora pedalar em si mesmo, de trazer notícias pra vocês, trazer, motivar as pessoas a pedalar mais e etc. Que o meu intuito é realizar o Brasil Raia de 7 dias, né? Lá na Bahia. Então, assim, desde o tempo que ainda nem era no Arraial da Ajuda, né? Nem era em Porto Seguro, né? Era na Chapada de Amantina ainda, então, assim, eu tenho muito, muita vontade de fazer. Ah, porque ainda não fez, né? Primeiro que naquela época lá, no início, o custo era muito alto pra mim, não tinha ainda tanta relevância no mundo do ciclismo e... Enfim, não dava. E nos outros anos subsequentes que foram vindo, né? Eu até tentava, me organizava pra ir, mas acabava que minha dupla, né? Antigamente não tinha esse negócio de solo, era só dupla, né? Minha dupla dava pra trás, né? Não queria ir e etc. Então, passei aí, pelo menos aí, três anos aí com as duplas desistindo, tá? Então, isso era bem ruim, né? E surgiu, quando o Avancini foi se aposentar, né? Surgiu esse lance de solo, né? Que pra o Avancini competir também, porque o Avancini não queria competir em dupla, a não ser com o Fumic, né? Então, o Brasil Ride abraçou, né? Esse lance aí de competir solo, tá? E grande parte dos atletas, a grande maioria dos atletas hoje tá disputando solo, né? Dos atletas de elite, né? Da elite UCA e elite brasileira, tá? Então, assim, eu acho que próximo ano, 2025, vai ser o meu ano, né? Vai ser o ano de a gente finalmente carimbar aí o Brasil Ride no currículo, né? Já tem uma dupla aí acertada, eu quero correr de dupla, né? Se o cara der pra trás, se o cara não quer, não querer, não quiser ir pro Brasil Ride por motivos diversos, né? Pode ser trabalho, pode ser férias, pode ser bicicleta que não tem, enfim. Diversos objetivos que já aconteceram comigo, tá? Então, eu vou de solo, tá? Mas eu quero ir muito de dupla, beleza? Então, vamos ver aí se próximo ano a gente consegue finalmente estar na Bahia pra fazer o Brasil Ride 7 dias aí, pra sofrer um pouquinho, né? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos aí pra gente tá lá, tá? E eu queria trazer os vídeos em questão pra o canal realmente em loco, né? Fazendo as etapas, dizendo o que aconteceu e etc. Mas, enfim, vamos falar o que aconteceu geral aí, geralzão. Porque eu queria trazer um detalhe aí de um cara que realmente fez uma temporada fantástica. Bora! Bom, esse ano o Thiago Pereira, campeão da edição passada, teve um trabalhinho, né? O português teve muito trabalho e não foi tão fácil assim pra ele estar ali na frente. Ele chegou ali várias vezes ali a estar no grupo dia da frente, mas quem venceu o Brasil Ride foi o chileno Martin Vidal. O cara anda muito, andou muito aí e pela primeira vez no Brasil Ride, isso é uma coisa também a de se ressaltar, né? Já que as pessoas costumam, pelo menos conhecer o negócio pra vir, né? Pra ganhar. Não, o Vidal veio, conheceu e foi campeão, sagroso campeão aí. Então, quem me chamou a atenção mesmo, teve várias categorias aí. Inclusive, vocês, se vocês assistem aí o mundo da televisão externa, vocês viram que só deram destaque realmente ao Rodrigo Hilbert. O Rodrigo Hilbert que foi o campeão da categoria dele lá de duplas Nelore, se não me engano, tá? Então, muita gente, isso é bom pra nós, fato, não tô puxando sardinha não pra esse lance, mas eu gostaria que pelo menos, né? Quando fosse comentado que o Rodrigo Hilbert ganhou o Brasil Ride e etc, trouxesse o campeão mesmo que foi o Vidal, né? Enfim, mas é, e repito, isso é muito bom de visibilidade pra nosso esporte e principalmente pro Brasil Ride aí que deve estar achando muito bom, né? Então, o que eu queria trazer de destaque realmente é o Gustavo Xavier, né? O Gustavo é um cara que não começou bem o Brasil Ride, teve um tombo na primeira etapa, né? Devido às chuvas e etc, e veio escalando ali, né? Então, assim, o Gustavo começou a escalada, né? E começou a vencer as etapas, né? Então, é um cara que se refez durante a prova, né? Ele que já vem de uma temporada muito boa Lembrando, o Gustavo estreou na Elite ano passado, né? E esse ano ele veio desenvolvendo um mountain bike Teve uns probleminhas de lesões aí, inclusive no ano passado no joelho, né? Ele já começou a temporada meio que com essa lesão no joelho Fez uma Copa do Mundo interessante no ponto de vista Brasil, tá? Então, o Gustavo foi bem, né? E encerrou a temporada no Brasil Ride, né? Ele que participou solo, foi o segundo colocado, né? Então, assim, perdeu pro Vidal, né? Mas é um cara que foi o segundo colocado, o Brasil Ride, né? Um cara que na primeira etapa já caiu, já ficou lá pra trás, né? E foi se desenvolvendo ali no restante dos estágios que teve o Brasil Ride. Então, queria trazer esse destaque pro Gustavo Xavier É um cara que tem crescimento aí à vista, à pra frente Junto com o Alex Malacarne, seu companheiro de equipe, inclusive, né? Então, é uma coisa bem interessante pra gente traçar o ponto de vista pra frente, né? Já é uma coisa pra gente traçar, né? Ver uma luz chegando que é o Gustavo Xavier na Elite, né? Então, dá parabéns pro Gustavo e dá também que ele tenha uma sequência fantástica aí pra frente, né? Vai dar trabalho pros atuais elites aí do nosso mountain bike nacional Já que ele deu muito trabalho pro Vidal Ri, né? O Vidal Ri teve, sim, problemas técnicos aí na última etapa Vencida pelo Gustavo Xavier Mas, enfim, assim como foi na primeira etapa O Gustavo teve problema e o Vidal Ri venceu, né? Então, esperar muito do Gustavo aí Não sei se ele tem mais algumas provas Eu acho que não Acho que a partir de agora o Gustavo tá de férias, tá? Então, esperar aí Próximo ano o Gustavo Xavier, né? Em relação a isso que eu queria trazer Que eu falei lá no início do vídeo Trazer os pontos que vão daqui pra frente, né? Eu acho que a partir de agora Só o Nicolas Machado que tem a sua prova, né? De Enduro O Nicolas vai fazer agora em novembro Se não me engano Próximo final de semana, né? O Enduro, o Sigis, o Nicolas Machado Lá em patrocínio Então, depois disso também O Nicolas vai de férias, né? O Zé Gabriel já anunciou também que tá de férias Assim como a Karen Olímpio Que também disputou o Brasil Ride E foi a campeã solo americana, tá? Então, assim, existe a categoria solo americana Na qual também o Gustavo Xavier foi o campeão, tá? Então, é isso Brasil Ride aí Parabéns a todos os organizadores A gente fica com muita vontade Não sei vocês Mas a gente fica do lado de cá Com muita vontade de fazer o Brasil Ride E eu espero que próximo ano Estejamos lá Cobrindo tudo aquilo ali Todos os sete dias pra vocês Beleza? Então é isso Então Brasil Ride agora Só próximo ano Lembrando que o Brasil Ride São várias provas durante o ano E é qual A gente é parceiro do Brasil Ride E tem cupom de desconto pra vocês, tá? Vou deixar o cupom de desconto aqui na tela E aqui embaixo também Caso você tenha interesse Temos Botucatu Na qual a gente já está presente há cinco anos Mas o que a gente vai querer mesmo Buscar é justamente A Bahia próximo ano Beleza? Então todas as etapas Temos o cupom de desconto Do Bora Pedalar pra vocês Vou deixar na tela E também na descrição Vou ficar por aqui Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal Curte Comenta aí o que você acha Você tem vontade de fazer o Brasil Ride também Comenta aí Você acha muito duro E etc Enfim Comenta aí o que você acha Dessa prova maravilhosa Uma das provas Uma das provas Maior prova da América Latina Em relação a estágios É A Brasil Ride Bahia Então é isso Compartilha com o amigo também Fico por aqui Compartilha com o amigo pra chamar ele E aí Vamos se inscrever de dupla? Fico por aqui povo Até a próxima Tchau Tchau